Olá, dia 17 de julho de 2016, domingo, um domingo de futebol aí, né, pelo Brasil, em plena temporada, algumas competições em andamento, outras na metade, outras começando. E, nesse final de semana, em se tratando de futebol catarinense, começou a Série B. Dois representantes de Itajaí, Barroso e Marcílio Dias. O Barroso estreou em casa, inaugurou oficialmente a grama sintética, até que não vi grande diferença, não. Dá para jogar tranquilo. E 4 a 0 no Porto, mas é um 4 a 0 que não diz nada, tá? Não pensem que o Barroso está com uma grande equipe, que é um grande time, que tem, se vai ter condições de chegar ou não, a sequência do campeonato é que vai dizer. O próximo jogo já é um pouquinho complicado, um pouquinho não. É muito complicado, já dá para ter uma noção. É o concórdia lá em concórdia. Mas esse jogo de hoje contra o Porto não existiu, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar aí os melhores momentos. Durante quase 100 minutos de jogo, o Porto chutou uma bola por trás do gol. Mais nada. Então, muito fraco. E o concórdia se aperta, se é um time com um pouco mais de capacidade, principalmente na criação ofensiva, faz aí 10, 8, 10 gols, tranquilamente. Então, valeu pela vitória, pela liderança, porque foi o resultado mais elástico da rodada, mas não diz muita coisa do que se pode pensar em termos de Barroso daqui para frente. Foi apenas uma estreia e apenas uma vitória de 4 a 0. Já o Marcílio Dias, para variar, entrou perdendo, né? Como sempre, coisas que só acontecem com o Marcílio Dias. Saí daqui de ônibus, o ônibus quebrou no caminho, só Deus sabe como chegar lá. Chegaram por quê? Saímos no sábado. E, em campo, eu conversei com... não escutei o jogo, conversei com o Rubens Menon, que narrou pela Rádio Univale, e ele me disse que foi de chorar, que dois times ruins. Estou dizendo o que ele me falou, e eu acredito, acredito muito. Dois times ruins. Mesmo assim, o Marcílio Dias saiu atrás, empatou e eles viraram. Diz que o Marcílio Dias perdeu dois gols inacreditáveis. Baixo do gol, o cara conseguiu chutar para fora. Poderia, pelo menos, ter trazido empate. Aí perguntei para ele, isso aí dá algum alento, alguma possibilidade de classificação, de se depender desse jogo, vai brigar para não cair. Palavra do narrador do jogo. Então, vamos ver domingo. Domingo, eu e o Eladio vamos estar ali, no estádio do Doutor Ecilio Luz. O jogo é contra o Barra, que estreou também, perdendo na competição. Daqui a pouco nós vamos mostrar os melhores momentos do Barroso e Porto e a tabela também. Então, eu não vejo nada diferente daquilo que eu já pensava antes do início da competição. de que dificilmente, apesar de que a estrutura do Barroso é uma estrutura boa, para mim, grande até demais, para uma segunda divisão de Santa Catarina, acho que vai ser, se botar um time na primeira, vai ser a pau e corda. Mas vai ser muito difícil e muito complicado. Na Série A do Brasileiro, mataram-se os dois, né? É, um a um, empatar, dois times caseiros, rala, cada um perde dois pontos. Favorece aqueles outros adversários que estão brigando aí, também, para não cair principalmente. Na Série B, Havaí voltou a decepcionar, só empatou em casa com o Oeste e perdia por um a zero. O Criciúma, apesar de ter perdido para o time que é o terceiro colocado, mas também fora de casa, não ganha de ninguém, perdeu para o Ceará um a zero. e o Joinville continua aquela caminhada, né? Série, rumo à terceira divisão. Ah, é rumo mesmo. Perdeu para o Bragantino, lá em Bragança Paulista, dois a zero. Os resultados foram terríveis, né? Série A e B, não ganhamos um jogo no final de semana com três equipes disputando, duas da A também não ganha, até porque jogaram e desci. Então, muito difícil a situação dos clubes de Santa Catarina dentro do Campeonato Brasileiro. E olha aqui, Figueirense tem pela frente agora, no final de semana, próximo, nada mais, nada menos, do que o Corinthians lá na Arena do Corinthians. Então, a coisa está feia. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Univale Esporte deste domingo. Estamos de volta com o Univale Esporte, lá de Cardoso. Boa noite, como é que foi o domingo, final de semana, muito frio? Boa noite, Zé Lio, boa noite, amigos. É bastante frio, bastante frio, mas hoje, pela manhã, tivemos aí a abertura do Campeonato Catarinense da segunda divisão para os clubes de Itajaí, até porque no sábado, o Barra já havia jogado lá na cidade de Brusque e tinha perdido por Silvio Luiz. mas me agradou, me agradou a presença do público. O que agradou? A presença do público? Eu não, não deu 300. Não, deu mais, deu mais, deu mais, deu mais. Não deu 300. Deu mais, deu mais, deu mais. Me agradou a presença do público, ele pulverizou, ficou uma boa parte na arquibancada, depois outros foram procurar o sol no alambrado, você tinha bastante gente no alambrado, tanto na lateral quanto ali, atrás do gol. Mas eu gostei, como estreia da presença do torcedor, fiquei um pouquinho preocupado no início do jogo, o Porto não esboçou nenhuma reação e o Barroso foi criando as oportunidades e perdendo gols incríveis. Ficou um bom tempo sem fazer o gol e a bola estava passando, estava pedindo para entrar no gol e eles acabaram se atrapalhando e tendo dificuldade. Depois que fizeram o primeiro gol, aí a coisa ficou um pouco mais fácil e só deu o Barroso e a equipe do Porto foi uma equipe totalmente dominada, uma equipe que se você olha, ela tem muita juventude e jogadores muito inexperientes. Eu acho que vai demorar muito para que o Porto vá conseguir uma vitória nessa competição. Olhem, a estreia do campeonato. Apesar de que me parece seis ou sete jogadores jogadores que estão na equipe do Porto não foram registrados, não saíram no BID, no boletim informativo do BID. E por isso, então, ele jogou bastante esfalcado. Se botar mais seis dos sete jogadores, pode até mudar toda a história da equipe do Porto. O que é que tem? Qual é o babado? Esse negócio aí de dizer que não está com o time pronto, estou cansado disso aí. Isso é papo. Não, não, não. Foi confirmado pelo Crispim. Foi confirmado pelo Crispim que eu estava aguardando aí cinco ou seis jogadores esperando para ser liberado no BID e não saiu até sexta-feira. Então, vai ter que ficar no aguardo. E depois, a participação do Itajá, do Marcílio Dias. Sabia-se que o Porto, o operário de Mafra. Outra coisa é que o Luque me ligou aqui que o jogo estava 2 a 0. O Marcílio fez o gol no fim. Isso, estava 2 a 0. 2 a 0. E o Marcílio teve dificuldades bastante. Diz que o segundo gol que o goleiro do Marcílio Dias tomou, ele disse que foi atrapalhado pelo Sol. Ah, foi um fracasso. Acabou se atrapalhando todo e tomou um gol até certa fácil e o Marcílio correu depois atrás do prejuízo e não conseguiu descontar. Sabe o que é que está jogando lá no Porto? O neto que jogou no Marcílio Dias está jogando lá no Porto, lá no operário. Aquele outro menino que veio do Laisers, lá no meio de campo, lá, como é o nome dele? Safira. Não, não, Safira está aqui no Barroso. Safira está no Barroso. Eu digo lá no operário de Mafra. Aquele que... Sete? Não, ele jogou aquele... Ele estava vindo do Internacional do Laisers, aquele que pegou dez contos lá e disse, não, só quero dinheiro. Ah, o Atos. O Atos. Então, é uma equipe ainda em formação, a equipe do Marcílio Dias e também a equipe do operário de Mafra. O Barroso, esperava-se mais do Barroso, muita expectativa a respeito do Barroso, o que o Barroso ia fazer. e jogando em casa, em casa, jogando em Brusque, né? Ele é o mandante do jogo, jogou contra o Ercide Luiz e perdeu por dois, dois a um, e os times lá do sul, o Ercide Luiz ganhou e o Tubarão empatou. É, o... Eu não vou te confessar, eu não vi nada de excepcional, nem de médio no Barroso. Não deu para tirar base também pela fragilidade do adversário, porque não teve adversário. O Porto não, não ofereceu resistência em nenhum momento. Nós vamos ter uma noção no domingo que vem. Vai jogar fora, contra o Concórdia, aí vai se ter uma noção, mesmo que não ganhe o jogo, do que esse time possa apresentar. Porque hoje, pela inoperância do adversário, não teve adversário. Vocês vão ver nos melhores momentos daqui a pouco. foi uma bola chutada no segundo tempo. É, mas é o seguinte, é que eles tiveram domínio. Não vem dizer para mim também que os caras não chutaram porque o Barroso marcou em cima. O que o Barroso marcou em cima? O jogo foi solto, foi livre, e o Barroso não criou, porque se tu olhar os gols, tu vai ver daqui a pouco. Como é que você vai dizer que não criou? O Barroso fez quatro e perdeu no mínimo mais quatro. Por acaso? Falha do setor defensivo. Os caras entravam como queriam. Pensa que vai pegar outra moleza dessa no campeonato. Vai ser difícil. O Barroso perdeu a chance hoje. Mas tu não gostou do Barroso? Não. Não gostei. Como time, não. Como time, não. O Júlio não jogou contra ninguém. Eu gosto, o jogo poderia ter até sido empate. O Barroso não foi superior. Mas foi superior a quê? A nada? Ao adversário. Não teve adversário. Foi superior ao adversário. Não teve adversário. Como que não? Não teve. Como que não teve? Um adversário incompetente que joga o campeonato da Amador do Itajaí e não chega na metade da classificação. Não dá. Tu tem que ter algum... Pra ti ter ilusão, é uma opinião minha, respeito a tua. O teu time tem que oferecer alguma resistência pra te apresentar alguma coisa. Ele não oferecer nada. Nada. Absolutamente nada. O time do Barroso trocou a bola, o time do Barroso buscou os lados do campo, o time do Barroso buscou a linha de fundo, o time do Barroso criou as oportunidades, ele tocou a bola com precisão. A oportunidade depois de o que acontecer aí. Gol usar o acaso, joga a bola pra área e o cara entra lá e faz o gol. Não, não, não. Não teve um gol que desse três toques na bola e trabalhasse a jogada do Barroso. Dos quatro. Vai passar daqui a pouco. Vai passar daqui a pouco. Tá envolvendo, hein? Um abraço aí pro Duda que mandou aqui um WhatsApp e que tá nos assistindo. Boa noite, Duda. E agradecer. Quando é que é o... Que dia é o clássico Marcílio e Barroso? É dia... Dia 7 de agosto. Na terceira, quarta rodada. Na quarta rodada. É aqui no estádio doutor Marcílio Luz. Vamos ao break e retornamos na sequência com o Unifal Esportes. Estamos de volta com o Unifal Esportes. E os resultados aqui do Brasileiro Rádio. Olha, eu concordo... Não, eu concordo com você. Esse jogo da Chapecoense com o Figueirense. Pra Santa Catarina, pra Santa Catarina seria bom o Figueirense ter ganho. Porque o Figueirense sairia da posição que ele tá próximo do rebaixamento. Subiria mais dois pontos. A Chapecoense permaneceria ali entre o décimo terceiro, o décimo quarto. Agora ficou mais complicado até pro Figueirense. Figueirense conseguiu sair da zona de rebaixamento. Mas fica ali perto ainda tendo um cruzeiro caído lá dentro daquele buraco ali pro Curitiba. Não foi bom esse resultado pro Figueirense, não. Pra Chapecoense até posso dizer que foi bom resultado. Jogar contra a equipe do Figueirense sempre é uma pedreira. E empatando no Orlando Carpelli, acredito eu que tenha sido um bom resultado pra Chapecoense, mas não foi para o Figueirense, não. É, o resultado do gol saiu no final do... O gol da Chapecoense saiu no final do jogo. 30 e... E o gol do Figueirense foi de pênalti, né? Foi. Primeiro tempo. Mas... O futebol foi muito fraquinho. É? Muito, muito, muito fraquinho. Aliás, eu dei uma... E um detalhe, esse negócio do futebol fraco, Zélio, eu acho que agora a situação vai se avolumando porque essas equipes que não conseguiram se engrenar, nós estamos vendo aqui o caso do Internacional que eu comentei com você, o Internacional que estava brigando lá na ponta, o Internacional já está da décima colocação, com 20 pontos. Mas em compensação, o Grêmio retornou à zona de classificação ao terceiro e o Santos continua em quarta. Tu vê, mas e o Grêmio acabou perdendo hoje? Não, o Grêmio ganhou. Hã? O Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu de 4 a 2 para o esporte no Recife. Hã? Então, é altos e baixos e agora o nervosismo, a vontade de querer ganhar, vai sobrepujar qualquer tipo de coisa e vai ser um jogo de pegada, vai ser pancada mesmo. Quem for mais macho, como diz o outro, vai levar. O desespero vai bater quando chegar da metade do retorno para frente. É, só faltam 4 rodadas para terminar o turno. começa, tem 19 rodadas, 18 rodadas, não é 19? 19. Quando chega ali pela décima, negro, o desespero começa a bater. Quem está lá embaixo querendo se agarrar na beirada do poço, Olha, eu já acho que aqui na virada, na virada aqui... Não dá para dizer nada. Não, na virada eu acredito que já dá para dizer. A diferença está muito pouca. Na virada já dá para dizer. 32 Palmeiras, 29 Corinthians, 27 o Grêmio, 26 o Santos, 24 o Atlético, 24 o Flamengo, tem aqui, Não, não, tu está dizendo o título. É. O título vai ser decidido lá no final. E aqui no rebaixamento... No rebaixamento já começa a ser decidido. Tem o Cruzeiro que não vai ficar aqui, tem o Curitiba que dificilmente vai ficar aqui, na minha opinião. E o Esporte que é um time de chegada também, tá? Então vai botar quem aí? Aí tem lugar aqui para o Figueirense, tem lugar para o Botafogo que não está jogando absolutamente nada. O empate de ontem foi um aborto. Então por que você diz que o Curitiba tem condições de sair e o Botafogo não tem? Porque o Curitiba está com um futebol melhor do que o do Botafogo. O Curitiba tem mais time do que o Botafogo? Mesmo estando atrás tem mais time. Isso aqui às vezes não espelha a realidade. Curitiba tem um time... O que é que espelha a realidade? O que é que espelha a realidade? É. É o futebol que apresenta, que daqui a pouco aparece. No momento não está aparecendo. Quantos já passaram aqui pela zona de rebaixamento e foram embora? Melhor não... Estava ali... Quem saiu dali e saiu a galope foi o Atlético Mineiro. Estava ali. Estavam os três times do Minas. Estava o Cruzeiro, estava o Atlético Mineiro e estava o América Mineiro. O Santa Cruz já passou por ali. O Figueirense já passou por ali. Hoje não está mais. São times... Porque tem times que estão atravessando uma fase ruim. mas tu vê que o futebol que ele está apresentando, os jogadores que ele tem, são jogadores que têm um certo potencial que dá para evoluir e sair dali. E tu vê aquele que não tem nada. Tu vê aquele que está ali, por exemplo, América Mineiro. Está ali e vai ficar ali. É, o América Mineiro é uma decepção. O Cruzeiro, tu acha que vai ficar ali no retorno? Não fica. Vai embora. O esporte é outro que é difícil ficar ali. E o Curitiba? Tá, então... Pode até que o... Então está isso colocando o que é? Está colocando o Figueirense e o Botafogo? Estou colocando o Figueirense, estou colocando o Botafogo. E vai colocar o Chapecoense também? Estou colocando o Santa Cruz e o Chapecoense. Aqui. Para tirar aqui três. Tem cinco na minha... Para tirar três. Chapecoense hoje, ela está a quatro pontos só na zona de rebaixamento. Está três na frente do Figueirense. Ela já foi terceiro colocado. Enquanto os outros foram embora, ela voltou. Enquanto o Atlético Paranense foi, Atlético Mineiro foi, Vitória foi, Palmeiras foi. Palmeiras foi, ela ficou. Corinthians foi. Não, isso é sair na frente e ficar lá na frente. O Corinthians já ficou várias vezes fora do G4. Não, mas volta. Fica e volta. Tem time. Pior é aquele que sai e não volta mais. Tá, e você acha que a saída... Por causa do Internacional aqui, situação complicada. Tá sem jogos, sem ganhar. E tu acha que a saída do Ganso prejudica o São Paulo? Não, nem um pouquinho. O Ganso estava jogando muito pouquinho de São Paulo. Jogador de 10 minutos de partida. Pouquinho, pouquinho. Prejudica nada. Na minha opinião, né? Pode ser que daqui a pouco o São Paulo desende aí porque ele saiu. futebol às vezes é ingrato. E o Damião, já acertou com o Flamengo? Já acertou, vestiu a camisa. Já entrou? É outra furada. Já entrou? Não. Ah, acertou sexta-feira, mas é outra furada. Essa é. É um daqueles mico do ano, né? Que já foi mico por Santos, agora vai ser mico por Santos. Porque eles vão dispensar o Guerreiro? Não. Eles vão ficar com o Guerreiro e o Damião? Deve ficar com os dois, né? Porque eu sei que pelo que me consta o Guerreiro continua, né? E o Sheik? Tá lá fazendo gol, fez gol ontem. Fez gol ontem. Pra começar, se tu analisar bem, já vai ser difícil o Damião entrar. Eu? Por isso que eu tô fazendo... Tu vai jogar. Por isso que eu tô fazendo a pergunta se caso... Sheik fez o gol, o gol do Flamengo ontem. O Coisa também fez o gol, o Guerreiro. Guerreiro também fez o terceiro. Eu não sei. Mas aquele gol que o Guerreiro fez, eu acho que o Damião fazia também. Não sei, o Damião estava. Não, 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 não. Faria assim, o Damião estava. Ou em cima do goleiro... Era só pra colocar pra dentro do gol? Era só pra colocar pra dentro do gol? Não teve... Não tinha... Não tinha outra alternativa, como diz o outro. Era só pra botar a canela. O Damião conseguia estar ou por cima ou em cima do goleiro. Vamos ver, eu vou dar uma olhadinha nos melhores momentos. Que não teve melhores, né? só nos gols. Só nos gols. E Barroso e Poço. Aí já perderam com um minuto e o cara já perde o gol, né? Não quer dizer que o goleiro pegou também bem? Não. 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 O gol não se perde, velho. Agora. Que tristeza. Olha lá. Ela fez o que quis. Não, não sei se você pode ver. Não, eu estou. Três vezes pra fazer o gol. Olha lá. Olha bem. Focou. O cara ajeitou como quis. Perdeu o gol. Foi lá no canto. O cara toca. Fazendo o gol. Eu nunca fui lá. Eu não fui lá. O cara que vai acompanhar aqui, para. Mas o outro canto também não foi por mim. Pena. Isso foi bem mais fácil. Você viram que não teve um chute do Porto a gol, né? Não, você teve aquela bola parada que ele vai ter da cruzada lá. Nossa, ele passou trabalho para achar um lance do Porto ali, para poder colocar, para valorizar o Porto. Vai ter um no segundo tempo. O que que houve? Não, tá lá, tá. Vai ter um no segundo tempo. Olha aí. O Porto já chegou com bola assim, bola parada ali. Mas que não chegou nem no goleiro. Só aquele no primeiro tempo, aquele cruzamento lá que... É, só a bola parada que ele chegar do lado. Realmente o Porto é uma equipe muito fraca. Mas o Barroso teve uma postura no campo, buscou o resultado. Eu quero ver o Barroso jogar com o time bom, com o time do nível dele. Isso aí, para mim, não teve jogo. 4x0 aí, para mim, não teve nada. Para mim, diz. Para mim, não. Foi uma estreia, uma boa estreia, uma boa vitória. Mas conta ninguém. Não, mas foi uma boa história, foi uma boa vitória. Se botasse ali uns juniores de um time profissional, exigiria mais. Vamos ao break. Na sequência, nós vamos falar sobre essa rodada aí da Série B. Voltamos na sequência com o Univar Esporte. Estamos de volta com o Univar Esporte. E vamos ver aí a tabela, né? Das Séries B de Santa Catarina, B do Brasileiro e Série A do Campeonato Brasileiro, final de semana. Vamos lá. Pela Série B de Santa Catarina, ontem, 16 horas, em Brusque, abertura do campeonato, barra 1, Ercílio Luz 2. Hoje, 11 horas, Barroso 4, Porto 0, 15 horas, Juventus 1, aliás, Joracalão, Juventus 0, operário de Mafra 2, Marcílio Dias 1, 16 horas, Tubarão 0, Concórdia 0. Na Série B do Brasileiro, sexta-feira, 19h15. Ah, meu Deus. Havaí 1, Oeste 1, 21h30, Sampaio Correia 0, Bahia 0. No sábado, 16 horas, Ceará 1, Criciúma 0, não ganha de ninguém fora de casa. Brasil de Pelotas 2, Vila Nova 2, segundo empate do Brasil em casa. 16h30, Goiás 4, Náutico 2, 18h30, Luverdense 1, Vasco 1, 21h, Bragantino 2, Jorinville, que não ganha de ninguém fora de casa também, 0. O Vasco continua líder com 32, CRB o segundo, 31, Ceará o terceiro, 30, Atlético Goianiense é o quarto com 29. Já distanciou, hein? Paraná já é o quinto com 25, já deu quatro diferenças. Londrina é o sexto com 24, Criciúma é o sétimo com 23, Brasil de Pelotas oitavo com 23, Luverdense é o nono com 22, Bahia é o décimo com 21. Em décimo primeiro, vem o Náutico com 21, Vila Nova décimo segundo, 21, Havaí décimo terceiro, 20, Oeste décimo quarto com 20, Paissandu, décimo quinto com 20, Goiás décimo sexto com 18. A zona de rebaixamento, Bragantino é o décimo sétimo com 17, Joinville décimo oitavo com 14, já está se distanciando, hein? Tupi, décimo nono com 12 e o Sampaio Correia, vigésimo com apenas 11 pontos ganhos. Na Série A, décima quinta rodada, no sábado, 16 horas, Botafogo 3, Flamengo 3, estava 3 a 1 Flamengo, Santos 3, Ponte Preta 1. No domingo, 11 horas, América Mineiro 0, Santa Cruz 3, 16 horas, Fluminense 2, Cruzeiro 0, Corinthians 1, São Paulo 1, Atlético Paranense 1, Vitória 1, Figueirense 1, Cristiúma 1, como deu 1 a 1, hein? Já pegou esse. Já pegou esse 1, Internacional 0, Palmeiras 1 e 18 e 30, Esporte 4, Grêmio 2. E amanhã tem o jogo entre Atlético Mineiro e Curitiba para fechar essa rodada. A classificação, Palmeiras 32, Coríntia 29, Grêmio 3º 27, Santos 4º 26, Atlético Paranense 24, Flamengo 24, Ponte Preta 23, São Paulo é o oitavo com 22, Fluminense o nono com 21, Décimo Internacional com 20. O que é São Paulo, Fluminense Internacional, atrás do Atlético Paranense? Atlético Mineiro é o décimo primeiro com 20, décimo segundo Vitória 19, décimo terceiro Chapecoense 19, décimo quarto Santa Cruz 17, décimo quinto Botafogo 17, décimo sexto Figueirense 16. A zona de rebaixamento tem três com quinto, Esporte, Cruzeiro e Curitiba. E com oito, que eu acho que dificilmente, apesar de ter muitos pontos aí em disputa, está o América Mineiro com apenas oito pontos. O América Mineiro, depois que ele conquistou, mandou embora o Givanildo. O Givanildo subiu a equipe do América Mineiro, depois foi campeão mineiro e mandaram embora. Mandaram embora e o time despencou, ladeira abaixo. Daqui a pouco eles vão buscar de volta. Mas é que mandaram muita gente embora, né? É que eles fizeram um time e pegaram muitos jogadores emprestados de Cruzeiro e Atlético. E esses jogadores voltaram para Cruzeiro e Atlético. Mesmo no Campeonato Mineiro? Mesmo no Campeonato Mineiro. Podia jogar contra, não tinha problema. Igual o Cruzeiro fez um ano lá que perdeu o título lá, acho que foi para Tombense. É a mesma coisa, eles emprestam. Tem jogador demais. E depois vai embora. Aí tu não volta para o Cruzeiro, mas tu volta para outro time. Porque tu se destacou no América. E acontece aí, fica sem elenco e despenca aí como despencou o América, né? Porque não é possível um time que é campeão mineiro ganhar uma vaga para jogar a Série A do Brasileiro. Está numa situação que não ganha de ninguém e próximo aí, muito próximo mesmo de ser rebaixado. Não, a coisa aqui triste é que é o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro estava aqui, saiu, voltou e ele estava do lado do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez alguns investimentos, levou o Robinho, levou o Fred, fez realmente... Deu uma mexida no seu time e o Atlético Mineiro saiu daquela zona de rebaixamento porque não quer nem olhar mais para trás. Não tem aquele... O Zem Bolt, quando saiu naquele tiro de chegada, deixou todo mundo para trás. O Cruzeiro ganhou quatro jogos seguidos, conseguiu sair e retornou à zona de rebaixamento. Será o português? Será o Pospós? Pois é, cara. Se é um técnico brasileiro, tu pode ter certeza que com essa classificação que está, com esses resultados aí, já tinha voado. Mas o Pospós deve ter feito um contrato meio oneroso para ir embora, né? Eu não sei. Também esse treinador português, a fama dele não era das melhores também. Não era um treinador de ponta. Treinou a seleção portuguesa, cara. Treinou? Treinou. Seis anos. Não é de graça que o cara treine a seleção portuguesa há seis anos. Não é um técnico. Então está bem credenciado. Então vê que estão esperando que ele arrume a casa. Ele falou que não está acostumado, na entrevista, eu vi a entrevista dele. O quê? Com essa cobrança rápida de quando você assume o time. Aí disse para ele, mas aqui no Brasil é assim. O repórter disse para ele, no Brasil é assim. Ele achava que tem tempo para trabalhar o time, para implantar o sistema de jogo dele, a filosofia dele. Só que ele está aqui no futebol brasileiro. Que não é igual lá que o técnico fica dez anos, onze anos, dá tempo de implantar a filosofia, fazer tudo. Aqui a coisa tem que andar e andar rápido. Se não andar rápido o cara dança. Porque se é qualquer outro treinador do Brasil, na situação dele, com os resultados que ele não alcançou, já tinha voado. Estava longe. Talvez aí o futebol que está sobressaindo agora é o futebol mais de pegada. É aquele futebol em que você vai três, quatro na mesma bola, atropela o adversário, sai correndo, vai dividindo mesmo. Não tem muita plasticidade jogada no futebol brasileiro, não. O jogador vai para cima, parte para cima do adversário, na correria, como pode. É raro, às vezes, você ver o jogador levantar a cabeça, tocar a bola, inverter de um lado para o outro e tentar fazer realmente uma evolução na jogada para chegar aos seus objetivos. Não, lá é tudo como vem. Nós acabamos de ver aqui, nos melhores momentos do Barroso. Os jogadores saíram com determinação, chegavam dentro da grande área, tocavam para o companheiro. O companheiro talvez até não estava nem esperando que essa bola chegasse nele e perdiam as grandes oportunidades até de finalização. Então tem que ter um pouco mais de firmeza na hora que faz a jogada, na hora que acredita na jogada. E o jogador brasileiro, ele tem isso. O jogador brasileiro tem muita força técnica, mas aí, quando vai para o conjunto, quando vai para a harmonia, eles saem do tom. Eu falei um negócio aqui, agora vim conferir que eu me lembrei. não é nessa rodada agora que o Figueirense joga Corinthians, não. Figueirense ainda no sábado. Mas não, sábado que dia é sábado. Sábado? Hoje é 17h23. Não, está errado aqui. É Corinthians e Figueirense. É parada dura, hein? Então, essa aí é 16ª rodada? Certo, 16ª. Então, é 16ª rodada e que não vai ter rodada no meio da semana, porque tem aí a Copa do Brasil. O senhor Pecoense tem um mumu. O senhor Pecoense tem um mumu. Quem é? Joga com o Botafogo em casa. Tem obrigação de ganhar, né? Do jeito que está o Botafogo. E na Série B, o Joinville joga em casa na terça com o Goiás. Na sexta, o Cristiúma joga em casa com o Paraná. E o Havaí joga lá no Recife com o Náutico. E o Goiás vende uma vitória, né? 4x2 em cima do Náutico. Depois está perdendo duas vezes. O Goiás vem aí e vai ser... Não, e pior é o Havaí, que vai jogar com o Náutico, que vem de uma derrota de 4x2 para o Goiás. O Havaí joga fora de casa? Lá no Recife. É uma pedreira. Esse joguinho aí vai ser um joguinho de esquentar a cabeça. Ó, estou recebendo um negócio aqui não muito agradável. O que que é? O que está me mandando aqui... Deixa eu só abrir aqui. Mas é bem desagradável. Não vai gostar nada. É o seguinte... No jogo, mas... Tá. É... Agora... É de lamentar também o que a fúria fez lá em Mafra, querendo buscar confusão. A polícia teve que intervir se o pau não pegar. Segundo o narrador da Rádio Unival, o Menon. Deu... Já começaram bem. Deu bagunça lá. Já começaram bem. É, mas é a torcida, né? Torcida. Torcida. Não, o time também começou bem. Começou apanhando do operário também. Começou tudo mal. Uma coisa que eu não entendi até agora... O que que não entendeu? Que eu não entendi e ninguém vai me botar na cabeça... Eu vou te explicar e vou te convencer. De que o diretor de futebol do Marcílio Dias, Ego da Rosa, é isso que vai me convencer? Não, não. Ao invés de viajar com a delegação, porque ele é que fez o time do Marcílio. Ele montou o time. Isso aí não é novidade pra ninguém. Estava aqui assistindo Barroso e Porto. E o presidente viajou com a delegação. Segundo a informação que eu tenho. Então quer dizer que o Ego não está mais no Marcílio, então? Eu soube, noticiei aqui durante a semana que tinha tido desentendimento, tinha acontecido, entre ele e o presidente. Sabe disso? Foi noticiado. E hoje, talvez... Pois é, mas daí você foi noticiado aqui e eu estive assistindo o jogo, o treino do Marcílio Dias contra o Brusque e estavam os dois lá, confabulando lá na bancada do estádio do Torrensinho Luz. Iniciei na quinta, você assistiu na quarta o treino. Tem essa coisa, pode ter acontecido de quarta pra quinta. Ah, quer dizer... Então foi depois do... Porque não tem lógica nenhuma, o Ego está assistindo aqui o jogo do Barroso e ele é diretor de futebol e o Marcílio está jogando lá em Mafra. Lógico, não tem sentido. Não tem sentido, a não ser que ele ficou aqui para ver o adversário que vai jogar contra ele na quarta rodada. Pode ser isso. O Marcílio não duvida nada. Mas alguma coisa de estranha aconteceu. E lamentavelmente, até acho que você que falou essa semana que a fúria estava calma, estava tranquila. Aí já vem essa notícia agora de que o pau pegou lá em Mafra. Acomodaram a polícia e o monte. Aí não dá, né? O torcedor que não sabe se comportar num estádio ou numa praça de esporte ou numa cidade onde está acontecendo o jogo, esse cidadão que não tem o mínimo de condição de estar num estádio de futebol tem que ser punido severamente. Tem que ser banido, banido, banido. Tem que ser punido severamente. Cara, atenção, o que ele tem que fazer? Tem que chegar no dia do jogo. É lá do carro de futebol. Não adianta, Zé Léo. Já fizeram cadastramento, já fizeram registro, já fizeram um monte de coisa. Porque ele não cumpre a lei. Ele não cumpre a lei. Ele não acaba. Ele não cumpre a lei. Dia do jogo. Lei não tem que ser cumprida? Dia do jogo. É lá de Cardoso, está na relação lá. É baderneiro. Tem que ir lá na delegacia durante o jogo. Ficar lá. Aí resolve o problema. Isso aí já foi dito uma vez e não fizeram. Aí não fazem. Aí está dizendo que o amistoso do Marcílio, que foi lá, foi terça-feira. Então teve bastante tempo para dar o Ricardo Fabelli. Um abraço, Ricardo. Obrigado. Infelizmente, essa torcida aí, que eu nem digo nossa torcida, continua bagunçando aí, envergonhando a cidade. Vamos ao break. Na sequência, vamos comentar essa rodada aí de abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Voltamos em seguida com Univalesport. Estamos de volta com Univalesport. Último bloco, lá do Cadoso. E os resultados da rodada? Jaraguá 1, Juventus 0. Pouca coisa dá para se avaliar. A gente não conhece os times ainda, né? Fora que se viu. O Jaraguá esteve jogando contra o Barroso, aqui um jogo amistoso. E o Barroso ganhou, venceu o Jaraguá aqui. O Juventus é uma equipe que está em formação ainda. Eu acho que prevaleceu aqui, talvez o maior tempo que o Jaraguá já vem jogando junto. Tubarão 0, concórdia 0? Isso aqui é o seguinte, as informações que vinham é que o Tubarão estava montando uma grande equipe e com grandes forças de subir, inclusive levou vários jogadores que eram do Camboriú para lá. Levou o jogador da segunda divisão. Então, mas ele está jogando na segunda divisão? É, mas tem que reforçar com o da primeira, nem que seja reserva. Tubarão aqui, concorda? Também outra coisa que pesou aqui, talvez, contra o Tubarão. Mas não, a do Camboriú era da primeira. que o jogo não foi, mas é rebaixado. Rebaixado é a segunda. O Tubarão jogou em Imbituba, deu um problema lá com liberação do Estado com a Polícia Militar. Talvez isso também tenha alguma, pode ter alguma influência. Porque aquele campo lá do Laguna é uma porcaria, né? Do Imbituba, né? O Barra 1, esse Luz 2, isso aqui, para mim, foi surpresa. Também. Surpresa. O resultado único que, para mim, foi surpresa aqui na rodada. Barra gentil, Barra comum. Equipe bem formada, equipe... É, a princípio, a princípio, era Barra, Ercílio, Tubarão, Barroso e Marcílio. E Concórdia, eu coloquei. Também. E o Concórdia, pode ser. O Concórdia, vamos ver agora. O Concórdia vai jogar contra o Barroso. Vamos ver lá o que vai acontecer. E o Operado de Mafra 2, Marcílio 0, 1, estava 2 a 0. Foi lamentável também. Foi um primeiro tempo totalmente caótico do Marcílio, e depois, no segundo tempo, ele atendeu a pressão, perdeu algumas oportunidades, mas saiu com a derrota. A próxima rodada. Que é no final de semana, né? Jaraguá e Operado de Mafra. É dois times que venceram. O Jaraguá venceu e o Operado de Mafra venceu o Marcílio. Então, dois times vencedor. Marcílio Dias e Barra, dois perdedores. Dois perdedores. Ercílio Luz e Tubarão. O Ercílio Luz venceu e o Tubarão empatou. Empatou. O Concórdia e Barroso. O Concórdia empatou e o Barroso venceu. E o Concórdia empatou fora de casa, né? Empatou fora de casa. E contra o Tubarão, que é um dos considerados bons times aí. Porto e Juventus. Os dois perdedores aqui. Dá para ver o Porto. Pelo que nós vimos o Porto jogar aqui, o Porto vai ter que melhorar muito. Para ganhar de alguém, tá? Não. Aí vamos de novo na informação que nós tivemos, que alguns jogadores não puderam jogar porque não estavam inscritos regularmente ou não foram liberados pelo BID. Mas quantos seriam esses alguns, na tua opinião? Eles dizem de cinco a seis, eles falaram. Mas de cinco a seis, pelo time que você viu jogar, vão jogar ou não vão jogar? Não, vai jogar qualquer um que entra ali. Então? Qualquer um. Então? Não precisa ser cinco nem seis, bom. Cinco, seis que sabem tocar na bola, já joga. Então? Já joga ali. É uma possibilidade de melhorar. e é lógico que é a primeira rodada, os times ainda estão em formação, teve time aí que começou mais tarde, o time que começou mais cedo a se formar foi o Tubarão. Tubarão tem, eu acho que o Tubarão foi um dos primeiros a começar a se formar. Foi, foi dos primeiros. O Barra se formou agora no mês de junho, o Marcílio também mais tempo. Mas o Barra também se formou com a maioria daquilo do ano passado, né? Não, que eu sei não, que eu sei veio o Ney só, porque o Rodrigo Couto jogava no Barra e não estava no Barra nessa leva agora, só o Ney, o goleiro. O garoto apareceu bem pouco. Bem, eu não dava de aparecer também. Mesmo que tu quisesse, não dava. Quem? O Rodrigo. O Rodrigo, quase 90% da bola passava no pé dele? Pois é, mas qual foi a jogada que ele fez de gol, jogada bonita, não dava de fazer. Mas ele... Não dava porque não tinha ninguém, tu pegava sozinho e tocava para o outro lado. Então, mas ele fazia o papel de armador. Não tem, é... Esse time do Porto jogou tão pouco, mas tão pouco, tão pouco, que tu não pode criticar um jogador do Barra, do Barroso, que jogou mal até, se tivesse jogado. Porque ele não exigiu nada. Eu lá, eu lá jogava nesse time do do Barroso hoje. Tu? É, jogava. Passei trabalho para subir aquela escada, mas eu jogava. Quase que eu não subo a escada. Mas que eu jogava, jogava. Porque foi, não exigiu nada, nada. Não, é realmente não. Foi um time muito fraco. Até a marcação do time do Porto foi uma marcação frouxa. Uma marcação que dava distância para o jogador do do Barroso armar, partir para cima, fazer a jogada. O que eu gostei do Barroso é que o Barroso não congestionou as jogadas pelo meio. Aí tem o lado do 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 Rodrigo Couto. O Rodrigo Couto, ele fez a bola rodar para os dois lados do campo. Ele tem a visão do lançamento, ele lançou, fez uns dois ou três lançamentos em profundidade pelo lado direito. Os dois alas do Barroso tiveram oportunidade para poder mostrar o seu serviço, mostrar o seu trabalho. Eu confesso, você não gostou, mas eu confesso que eu gostei da atuação do Barroso contra a equipe. Eu sabia que ia gostar, mas eu não gostei. Olha aqui, lembrando que na terceira rodada o Barroso joga aqui em Itajaí contra o Ercílio Lutero no sábado 15 horas. Aquele revezamento, jogar uma sábado, uma domingo. É, ele joga... Ele joga no sábado contra o... Na terceira rodada. Na terceira rodada. Essa agora ele joga em Concórdia. Joga domingo em 15 horas. E no sábado, no outro sábado, na abertura da terceira... Então tu quer dizer que os jogos do Barroso vai ser, quando jogar em casa, sábado ou domingo pela manhã? Sim, foi isso que ele falou para nós. Não, é o desejo do René. E vai ser porque já está aqui na tabela. Um outro detalhe, você... Não sei se você observou. O Barroso valeu a vantagem... A prova disso, ó, é que depois... Aí, aí, depois ele joga contra... Barroso, Barroso, quando o Barra está... Ele sai duas foras, contra o Marcílio e contra o Barra. E quando voltar a jogar em casa, aí já é na sexta rodada. joga no domingo, onze horas. É, já está a tabela pronta, onze sábado. Você acredita que o Barroso possa ser beneficiado com o seu gramado? Porque ele vai treinar e jogar constantemente ali. Pode. É um pouquinho diferente. Eu acho que o gramado ali deve ter ficado pesado. Eu vi, assim, em umas duas jogadas, bem perto ali onde a gente estava, que ele estava bem colocado, que o jogador do... Não o do Barroso, do Porto, ficou com a chuteira praticamente presa. Duas vezes eu vi. Ainda ia te chamar a atenção, mas daí ele estava conversando com o Crispim, virado. Duas vezes a chuteira prendeu. É. Eu acho que ele vai... O Barroso treinando ali vai facilitar para ele alguma coisa. Eu já achei... Eu quero ver também quem jogar com aquele gramado molhado. Como é que vai ser também? Com chuva. Com chuva também. Mas ele vai favorecer o Barroso. Ele é diferente de todos os outros, né? Ele tem que favorecer. Isso é uma lógica. Quem vai treinar ali todo dia. Mas choveu bem na sexta-feira e sábado choveu um pouco também. E ele não estava molhado, não. Não, estava... A treinagem foi boa. É, estava tranquilo. Então ele, a lógica... Se fosse o gramado antigo, não dava para jogar. Principalmente nos cantos. Não dava para jogar. Então eu acho que a lógica é favorecer. Porque tu vai treinar ali todo dia. E os outros vão jogar uma vez. Tem jogador que nunca atuou no gramado sintético. Ele deve favorecer um pouco o Barroso. E ali também tem a administração do time de futebol e tem a administração do sintético. Então, na administração do sintético, eu conversei com o João e até vou trazer o convite do João. Bom, esse jogo agora é domingo, vai ser fora. Pode ser que não dê para ele vir. Vou convidar para ele vir aqui para falar a respeito dessa parte. Porque está acontecendo, hoje à tarde, inclusive, depois do jogo, ia ter aquela Copa Santa Catarina. Lembra que o... É... Como é que é o... O Mariano faz. O Mariano. É ele que faz ainda? É o Mariano ainda? É o Mariano. Então ia ser a Copa... Acho que vai ser a semana inteira que vai ter jogo lá. Ali, aquilo ali tem jogo. Dez jogos por dia. Acho que eles acabaram alugando para o... E eles sempre têm dificuldade porque essa é uma época que chove. E jogava nos gramados e ninguém queria emprestar o gramado alugar. vai ser uma boa. Vão ganhar um dinheiro bom. Ele é um cara competente, que paga, faz um bom torneio. Já de muitos anos esse torneio. E bom para eles que vão ter onde jogar. O Mariano sempre divulgava nesse tipo de evento, né? Sempre ele divulgava no... Não teve divulgação. Porque vem times de fora. Vem da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Ele vinha aqui na Univara, divulgava. A não ser que não está com aquela força toda. Em função dessa crise. E não está vindo o time de fora, né? Pode acontecer também. Essa crise que está aí pode ter afetado. Principalmente nas irmãs da Argentina. Pode ser um torneio menor. O futebol da Argentina está passando. Não mereceu aquela divulgação que ele fazia antes, né? Pode ser isso. Mas é um torneio interessante. Mas só me fala do complexo todo do Barroso. Você esteve lá, você não tinha ido ainda. O que você analisa? Você sabe que ali onde estão as cabines de rádio, ali vai ser um bar central que vai atender toda aquela parte da escolinha. Não, não. Muito bom. Só tem que melhorar aquela escada, pelo amor de Deus. senão eu não vou mais lá. Não, não. Sabe o que a escada eles fizeram por causa de você? Não, eu não mereço tudo. É verdade. É verdade porque o seguinte, eles concretaram aquela escada no sábado, aproveitaram aquela estiagemzinha, concretaram para poder ter acesso, a imprensa ter acesso... Não, eu não ia. Se não fosse... Se fosse por uma escada de pintor lá, eu não ia. Mas como é que você disse que jogava nesse time do Barroso? Não, mas ali não precisava saber jogar, era só ficar igual um posto. A bola vinha em ti. Os caras eram tão ruins que ficavam igual um posto ali. A bola vinha e batia em ti. Fechava as pernas para não passar no meio das pernas. E ela batia e voltava lá. Para não furar a raquete? É, para não furar. Não tinha jeito. Fala aí. O vôlei do Brasil tomou 3 a 0 na Sérvia. 3 a 0? 3 a 0. Você estava todo ávido a ir para casa para assistir? Depois cheguei lá e já estava 2 a 0 e terminando já. Ele perdeu dois jogos só durante toda a competição. Os dois para a Sérvia. E a Sérvia tem um time bom? Tem. 3 a 0 meteu aí no Brasil. 3 a 1. Tinha sido a primeira e 3 a 0 hoje. E não vai para a Olimpíada. Está fora da Olimpíada. Não classificou, né? Não. Campeão Mundial fora. Um abraço. Até amanhã. Um abraço. E até amanhã. Estaremos de volta amanhã 13 horas com o nosso Unisport. Até lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.